Oi pessoal, tudo bem? Coisas de mãe. Eu gostei desse título e trouxe para vocês mais coisas de mãe. Bem, alguns anos atrás, quando meu mais velho tinha uns 12 anos, ofereceram na escola oficinas. E teve uma que chamou muita atenção dos meus dois filhos, era a robótica. Aí você, além da mensalidade, pagava um tanto a mais por mês para eles terem aula de robótica e tudo bem. Só que era um robozinho por turma. Então, os alunos eram turmas de 15 a 20 alunos que contribuíam tipo 20, 30 reais por mês. E o professor comprava as peças e montava um robozinho por turma. Aí eu fiquei meio que indignada, né? Poxa, que tal se cada aluno ficasse com um brinquedo, né? Depois, no final do curso, que fizesse um robozinho menor e que cada criança levasse o seu para casa. Eu acho que era mais justo, mais apropriado, porque criança tem o brinquedo. Não adianta só olhar e ver o professor fazer, que também quer manipular, também quer mexer. Então, eu olhei na internet e achei um modelito, descobri algo bem legal. Então, ó, vou mostrar para vocês. Modelix, alguém já ouviu falar? São peças, vem de uma caixa grande e são vários modelos que você escolhe, né? O que você quer montar. Eu comprei, acho que duas caixas. Aí no terceiro ano, aí a escola se tocou, né? Poxa, as crianças não estão indo mais para robótica. Alguma coisa errada. Aí no terceiro ano foi diferente. O aluno pagava a oficina, só que no final ele ficava com o robozinho. Então, depois eu vou buscar o robô que meu filho fez. Agora eu vou mostrar para vocês as duas caixas de Modelix. Uma eu já usei, acho que todas as peças estão aqui. Eu fiquei encantada com isso aqui, gente. Olha só, eu que montei, meus filhos me ajudaram. Depois eu vou botar a foto deles me ajudando a montar quando eles eram bem pequenininhos. Até hoje, olha, ela não ficou perfeita. Aqui no final eu não soube montar direito. Olha que coisa mais linda. É a torre Eiffel, ó. Olha como ela é grande. Vou ficar em pé para vocês verem. Se vocês conseguem ver. O meu sonho é conhecer a torre Eiffel. Que eu acho que vou realizar em breve. Talvez ano que vem. Conforme for o preço das passagens, né, gente. Porque esse ano, se eu olhar, está meio caro. E como eu já tirei férias, eu não posso ir esse ano. Olha que bacana, gente. Essa aqui é a torre Eiffel, ó. Levei... Eu não sei quanto tempo para montar. Acho que tem mais um mês. Porque são várias pecinhas e ela fica bem pesada. E ela é toda de metal, olha. Muito legal. Aqui em cima eu não sabia acertar direito. Aí ficou assim. Mas... Aí é a torre Eiffel. Ela fica enfeitando lá o quarto da bagunça. Então, essa aqui é a torre Eiffel. Aí meus filhos não estavam muito satisfeitos com a torre. Foi porque eles queriam um... É... Como se fosse lá na escola. Que montavam... É... Motorzinho. Carrinhos. Essas coisas. Aí eu comprei um kit. Eu vou mostrar para vocês agora. Esse kit. Tem instruções de uso. As ferramentas incluídas. Tudo quanto é pecinha, ó. Robótica educacional. Modelismo. Vou usando infelicências. E aqui tá uma bagunça porque meu filho andou brincando agora. É... O mais velho fez uma... O meu filho mais velho fez uma catapulta esses dias para levar na faculdade. Aí o pequeno ficou encantado. Então ele pegou as pecinhas e montou uma catapulta para ele. Olha aqui. Uma catapulta que ele montou para ele. Não sei como é que funciona aqui. Para tirar, lançar coisas, ó. Ela não tá fixa ainda. Ele fez um... Um lançador. Sei lá como é que é isso. Esse aqui. É a catapulta dele. Eu acho que foram três caixas que eu comprei. Essa daqui desse suporte, eu lembro, era uma roda gigante que tinha um motorzinho que fazia a rodar. A roda gigante girar, né. Só que não foi terminado. Nós não terminamos de montar. Aí ele usou esse suporte e construiu a catapulta dele. Ó. Tem roda, pneu para fazer carrinho. Tem aqui, ó. A base. Aqui é outro pneu. Pneus bons, ó. Pra fazer... Pra fazer carro. Ó. Menorzinho, maior. Esse aqui é um... A roda é girando. É da roda gigante aqui, ó. Essa peça da roda gigante. Só que tá tudo balançado, né. Ó. Outra. Olha aqui. Pra quem... Quem conhece sabe o que eu tô falando, né. Então tem, ó. Tudo de... De ferro, né. Ó. Três furos. Dobrado. Listo. Três. Três. Esse aqui é enorme, ó. Essa daqui eu acho que... Aqui... Aí vem o... Ó. Essa daqui é daqui, ó. Não. É um a menos. É... Vem o... Manual de instruções. Aí tem algumas... É... Ideias pra você montar, né. Tem luzinha. Aí o carro você pode pôr farol. Esse aqui é o motor, ó. Eu só sei que foi o melhor dinheiro investido. Sabe? Que até hoje eles pegam pra... Até quando precisam fazer um trabalhinho, né. Na escola. Ó. Resistências. Modelix.com.br. Ó. É incrível. Gente, aqui não tem esse tipo de criança. Só de mostrar criatividade. Claro que se a criança é muito pequena, é interessante que algum adulto seja junto se acompanhar, né. Gente, esse aqui tá uma muito bagunça. Ela é igual separar. Eu vou ver se eu separo. E mostro pra vocês depois como é que ficou, tá ok? Eu vou organizar a bagunça aqui e depois eu mostro pra vocês como é que ficou a caixa. Se eu achar outra caixa lá dentro eu mostro pra vocês. Comenta aí. Ficou mais ou menos. Tá aqui. As peças. Menores. Aqui as rodinhas. As outras rodas estão no carrinho que já está. Aqui. Olha só. Luzinho de led. Motores. Suportes. Aqui os profusos. Aqui a ferramenta que vem junto. estão pelas surpresas. Aqui os Ra É só escapar. Não enfim. as soluções eu uso ó, dezembro de 2009 muito bacana, gente olha, se vocês gostam de criar coisas peça pra mamãe ou papai um kit desse no Natal que vocês constroem seus próprios brinquedos fica a dica aí, ó, bem legal, né? vou mostrar o robôzinho que meu filho fez ó, pessoal daqui que ele tirou ó, pessoal, vou mostrar pra vocês agora o robôzinho dele o tanque de guerra do Leonardo da Vinci robótica aí foi a terceira vez que daí o aluno ficava com o fotótipo, né? olha que bacana ele tem o controle remoto não sei se vai funcionar porque as pilhas vão na bateria não sei tô sem pilha, sem bateria mas ali funcionava bacana, né? foi tudo peito com palitinho ó, de sorvete colado um por um olha a trabalheira que deu isso, gente mas foi um trabalho incrível dele gostei muito e funcionava agora tá sem bateria, né? o robôzinho gente botar uma pilha, ó funciona, cara olha que legal peraí que fica mais vai, vai tá bom nossa paturinha vai gostar de ver isso uau olha que legal o robôzinho legal então a seradeira ai, não tem tô obrigada ó maravilha isso aqui, ó ó ó dá pra ver? ó a torre Eiffel roda gigante carrinhos, carrinhos, carrinhos aqui a roda gigante dá pra fazer aviãozinho um móvelzinho carrinho o elevador nossa que bacana um monte de negócio esse brinquedo é um monte de show vale a pena, gente vale a pena vale a pena investir e aqui tá o site, ó pra quem quiser consultar aqui o site, ó aqui embaixo muito legal fica a dica aí, ok? legal bom, falando de robô o meu primeiro robôzinho que eu dou que eu comprei, ó o meu primeiro robô a gente era apaixonada por esse gênero quando era criança só que era muito, muito caro eu fui comprar quando eu tava trabalhando já acho que foi nos últimos nem sei se ainda vende acho que não, né? eu vou comprar filho e vou colocar aqui pra gente jogar ok? tá? obrigado por assistir e até o próximo vídeo se gostou dá um joinha aí valeu tchau tchau